Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, Família do Seu Rebocho. Há muito com o Hámanayina. Hoje nós estamos aqui em Caliúr. Hoje nós estamos aqui em Caliúr. Hoje é domingo, nós estamos aqui em Caliúr. Hoje é domingo, 16 de janeiro. E aí nós estamos aqui em primeiro vlog sobre o que. Agora nós estamos aqui em Caliúr. Também estou aqui em Caliúr, e então vamos lá para que inscreva-se. E agora é um vídeo aqui em Caliúr sobre o que está acontecendo. E então vamos lá para que gostei. E isso é melhor lá, ainda particular. Antes de mais, você pode deixar aqui. Porque não é só tia como se inscreva no canal. Por favor,ВО我 tair te ver no like e no like. Se inscreve no canal assim. Eu também aprendi, principalmente no social media, no 인터�, e no youtube. o YouTube, o YouTube, o IG e o Facebook. Bem, então vamos lá para agora, vamos lá para o ponto principal. Vocês podem se inscrever e não se inscrever, pois não se inscrever para o canal. de uma panha do投ra no ângoas centais ou dê o peru qualidade truca bacalhaneba no ano primeiro hini em alim com a nadir fina fritas n upede de água obrigada por esse item amantelical live untang manan vídeos con abanatas no mano conduca de galã autoproca hunanmo desde beligão se íng alim delfina bele é lhe did agora e te se han are uingster alunas e histórico a ler Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ainda ouro é preciso masing azate ou senão minas já foi preciso natal é preciso matéa canuru terigu canuru metade e pimenta mas em tuan nós nos cada selena os moscada em tempo usa masaco depois só se subem e que o queijo atenção simila e queijo pelo usa para um raro ok o primeiro só um tem assimica efe com isso desjou um molho nata a snei e fecha uma amanteiga A gente vai fazer a manchega na vinheta e a fata de rígula e a fata de rígula e a fata de rígula. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois, colocar o Natas O Natas não é bem, se você não tem natas, pode usar Natas Não vou deixar isso no vídeo, sabe que o Natas, se você não tem natas, nós vamos colocar o noсть Eu posso colocar na massa, como nós vamos colocar o Natas o Natas é bom que é do que na farting se hale molha antes nem per molha, nem gosto também natas balunha, nem adunha de sabor agora, tomas pimenta, noz de moscada noz de moscada atenção, se ela é noz de moscada, ela é abatida embeleta o noz em uma cara isso é liu é o derog, derog bem derog bem, não é? derog bem, não é? eu estou aqui na pele, ok? se ela quer que minha saibê que foca-fua-fea bem, guys, ben aqui embele molha antes nem começa na pele ou não embeleha para mas é o segredo da bai mi foto segredo de como me tem mas é agora como eu adoro mi foto como mi sempre suporta mas é o segredo da bai me mas é o que eu quero o que eu quero dizer agora eu vou deixar molho natas começa na pele ou não eu vou deixar o coco de sabor faz-los e o coco vai ser o máximo ou o máximo ok? o que não, ou qualquer coisa eu vou deixar o tipo agora eu vou deixar o segredo da bai mi o segredo da bai o segredo da bai eu vou deixar a bai depois vamos para a bai 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 depois vamos para a bai queijo 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 aqui se não pode ter me eu não pelo depois eu vou deixar a bai O primeiro é que eu vou usar azeite ou se não me enganar bemolha no botão. Eu vou usar azeite ou se não me enganar bemolha. O primeiro é que eu vou usar azeite ou se não me enganar bemolha. Depois, azeite e o que eu vou usar. E o que eu vou usar? Quando azeite começa a me enganar, eu vou usar azeite ou se não me enganar bemolha. Não é difícil. Depois, azeite, azeite é rata. Eu vou usar azeite ou se não me enganar bemolha. Eu vou usar azeite ou se não me enganar bemolha. Mas... Pimenta. Não enganar den� som. Se a gente gosta. Bênira é uma mago. Olha aqui, você já tem tudo. Já tem tudo, e aí eu vou usar, 한 pe Female modelos pela levo de se não deveva fazer. para ver a misturna e aí eu vou ensinar assim que passou e encerrar no ente o queijo nem bem me importar o negócio é o negócio é isso nem me lembra reeninha começando bem e e quando morre em papas e agora falta de regras na mão Então, vamos fazer uma forma de formação. A forma de formação tem que estar com a tessia ou a mina para fazer uma forma de formação. Vamos fazer uma forma de formação. Vamos começar. E depois, a gente vai colocar o ginenha, e isto vai ter leitinho. Oi, filha! A gente tem que fazer isso aqui, porque a gente tem que fazer isso aqui. para medir em boi em rotina e me tem que dar o trípluco por mim e me e depois estou aqui com a coleta Eu quero queijo Vem que ele espera aí, filha a mãe já dá Já bate com sua garrafa com o queijo Mãe dá Sim filha a mãe já dá o leixo pra ti Tudo Tudo não né Eu quero queijo Aqui 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 Bem Você já conhece a mãe 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 Lá para Aqui Você já conhece a mãe Não é? Isso Agora Já está com o aram Então Vem queijo Comece na mãe Então Esperem Agora Sim Eu Então, eu vou deixar e vocês gostam que vocês gostam do Tendhinho, eu vou deixar um vídeo favorito depois, e se vocês gostam de gostar! Eu vou deixar e vocês gostam! Eu não deixarei de like putê, não deixarei de like fazer uma aula Então eu vou deixar e aí para vocês, sobre ela e eu vou deixar pro vídeo Ela disse, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gosto supermante Beloncira, molho, não é? Meu sabor é diferente, capaz, saboroso, supermante. Ok Beloncira, eu vou fazer um vídeo, espero que você goste do vídeo. Espero que vocês tenham comentário. Vocês deem o vídeo e também goste do vídeo e as pessoas goste do vídeo. Sejam os comentários e se vocês goste do vídeo, o Goste do vídeo e goste do vídeo, só que vocês goste do vídeo. Se você goste do vídeo, soube. E até o próximo vídeo.